Olá, amigos do YouTube. Então, vou fazer mais esse vídeo aqui, mandar mais esse bisuzinho para vocês aqui, que é muito importante. É um efeito corriqueiro até, né? Isso acontece bastante. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Como é que é esse problema? Você chega em casa, você chegou em casa, em algum lugar, parou, o carro desligou. Suponha, você parou, você vai ter que sair rápido de novo. O teu carro está funcionando normal, você está andando com o carro, o teu carro está funcionando normal, normal mesmo, parte elétrica, tudo ok, tudo farol, tudo bonito. Você parou o carro, demorou um minuto, você vai ligar, quando você vira a chave e liga de novo, cadê que o carro pega? Aí só vai fazer assim no arranque, quando você vira a chave, só faz assim, ó, tec. Tec. A primeira coisa que você vai pensar é o que é o arranque, né? Que o, dentro do automático do arranque, que o contato não está atracando. A primeira coisa que pensa é isso, o cara fica logo, caraca, o arranque, eu estou ferrado. Não, galera, olha, dessas vezes que já aconteceu comigo, isso mais de uma vez, tá? Bateria, galera, tá? Bateria. E o tem é essa, hein? Você vai virar a chave do painel aqui. Vou até mostrar para vocês, a lâmpada vai estar como, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A lâmpada assim, ó. Entendeu para ver? Bem acesa, a lâmpada como se a bateria estivesse ok, né? A lâmpada bem acesa, né? Mas quando você vira, só faz um tec assim, mais ou menos assim, ó. Esse barulhinho aqui, ó. Tec, né? Tipo, o arranque. A galera pensava que é o arranque, não, né? Da primeira vez, eu verifiquei o arranque. E vou falar para vocês, não adianta botar a bateria na carga lenta, nem na carga rápida. Porque das vezes que aconteceu isso comigo, foi mais, acho que foi mais de duas vezes que aconteceu comigo. Aconteceu isso comigo num carro, numa Kombi que eu tinha também. E num outro carro que eu não me lembro qual foi. Então, a galera está sabendo. Não adianta. E essa bateria, eu tentei recuperar essa bateria. Tirei todo o ácido da bateria, a solução da bateria. Coloquei outra, lavei por dentro da bateria. Fez aquele procedimentozinho, né? Que os YouTube falam para fazer. Mas não teve como recuperar a bateria, galera. Entendeu? Então, essa é a dica. É o bijuzinho de hoje, tá? Então, geralmente é a bateria, tá? Agora, sempre confere que talvez possa ser um mau contato também. Num mais 12 volt ali do arranque. Eu também já vi alguma coisa aconteceu assim no meu carro. Era um mau contatozinho ali no mais 12. A gente vai aquele cabo que sai da bateria para o arranque. Aquele cabo mais grosso. O fio mais grosso. O mau contato ali também faz isso. Aí vai tic. A tensão está com mau contato, não vai. Mas, a maioria das vezes é a bateria. Ela dá esse defeito. Aí a galera estranha. Porque você está andando normal com o carro. Andando o carro, andando uma beleza e tal. E de repente você para. Tec, tec, né? Então, é isso aí, galera. O bizuzinho de hoje é esse. Sempre ajuda, né? Tem aquela galerinha que já sabe. Sabe tudo e tal. Mas tem sempre uma galerinha que é leiga, né? No assunto. Tá bom, galera? Então, isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Eu estou sempre mandando uns videozinhos. Valeu? Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau, gente.